E aí caras, aqui é o Yeraki, sim, estamos aqui novamente com Starfield, dessa vez pra mostrar qual é a mecânica de conseguir poderes aqui, tá? Deve sair aí amanhã, se tudo der certo, um vídeo mostrando todos os poderes do jogo, como fica a utilização de cada um, né? E depois de amanhã, se bobear, um aí com a localização de todos. Se der certo aí, vai sair os dois aí. Esse aqui é só pra mostrar a mecânica, que pessoalmente eu achei uma merda, tá? Tá? Vocês vão comentar aí depois o que vocês acharam disso aqui também. O que acontece? Durante a campanha principal, tá? Até interessante pra quem não vai pra campanha principal direto, né? Pode ver aqui como é que é o esquema, mais ou menos. Você vai pousar num planeta, e aí você tem que achar o templo ali, ele não vai estar localizado, e você acha por essa interferência aí, ó. Tão vendo que fica piscando esse círculo branco ali, ó? O normal dele é ser assim. Então você tem que ir localizando, andando pelo planeta até achar a interferência aqui. E aí você chega nesse templo onde as leis da física são quebradas. Vale lembrar aí que quando a gente acha os artefatos lá do jogo, né? Que é a campanha principal, basicamente. A gente também tem a física meio zoada ali em volta dele, indicando que é algo ou muito superior além da compreensão, que faz um monte de pedrinhas pequenas voarem por aí. Mais ou menos, na verdade, bem menores do que essas aqui, provavelmente. Essas aqui ainda seriam grandes. Mas faz umas pedrinhas pequenas levitarem ali ao redor do artefato, né? Que ou é uma parada que a gente não consegue compreender ainda, uma tecnologia tão superior que ainda é incompreensível pro ser humano aqui. Ou a gente fica achando até que realmente é alguma coisa de poderes e tal. E geralmente em cenários sci-fi, poderes nada mais são do que tecnologia não compreendida mesmo, tá? Não é exatamente uma magia, digamos assim. Enfim, aqui você vê que o negócio tá muito mais potente, né? O tamanho das pedras que estão nessas condições aqui ao redor. Então, você pode vir aqui e entrar no templo. E aí você vai fazer um dos piores puzzles que eu já vi na minha vida. Juro que eu não entendi por que fizeram um negócio tão simplão. Eu vi gente comentando já, ah, mas lá no Scaring era mais simples ainda. Era só chegar perto que você ganhava poder. Cara, eu acho que era melhor aquilo lá do que isso aqui, viu? Que isso aqui é só chato de se fazer. Enfim, você acha o mega artefato aqui, tá? E aí, eu por exemplo, por um bom tempo eu fiquei perdido da primeira vez, tá? Eu achei, você pode ver que tem uma pinta aqui, ó. Ali, ó. Aquela ali. Um desenho maior do que os outros, diferente dos outros, né? Eu tava achando que eu tinha que atirar neles. Quando eu atirava neles, aí aparecia aquilo lá, ó. Eu juro que da primeira vez eu fiz toda hora assim. Eu fiquei atirando até eu ver um na tela. E aí eu falei, olha, é porque eu atirei ali no lugar certinho, hein? Não, por nenhuma, né? A realidade é só meio mal feito mesmo. O que você tem que fazer é alcançar esse negócio aqui nessa sala que tá meio que... Com a gravidade zoada, né? Muito baixa e tal. Você vai ter que vir aqui e ficar interagindo com cada um deles. Um de cada vez gasta aí o propulsor de preferência pra chegar nele a tempo. Isso daí vai alterando a velocidade com que a... Como é que eu vou chamar isso, cara? Com que esse... Não é artefato, porque artefato é o primeiro lá, né? Mas isso vai alterando a velocidade com que esse negócio gira. Vai ficando uma Beyblade mais poderosa aí. A energia cinética começa a aumentar muito. Pode ver que ele tá muito mais acelerado do que no começo já, vai. E tu tem que ficar... Rodando a sala aí e achando os próximos lugares onde vai surgir um negocinho desse. Vai ficando mais difícil um pouco, entendeu? Acho que já concluímos. Nossa, foi bem mais rápido do que a primeira vez também, porque eu não fiquei igual um idiota atirando nisso aqui freneticamente, né? Mas... É simples dessa forma aí mesmo. Não tem muito mistério. Cara, isso eu achei muito decepcionante, porque assim, poxa... Por que que não fez uns puzzles de verdade de usar a cabeça, entendeu? Alguma forma, estilo jogo do portal, sabe? Bota um monte de quebra-cabeça, pra de fato ter que usar a sua cabeça mesmo, pra descobrir uma forma de conseguir ou acessar uma área, ou resolver o que fosse aqui. Um jogo que faz isso muito bem, por exemplo, é o Zelda Breath of the Wild lá, entendeu? O jogo, assim, não era aquela maravilha toda que pintavam aí, tá? Melhor jogo da história e tal, nada disso. Mas, ele mandava bem nisso daí, cara. Você chegava lá nos puzzles dele, eram diversos. Você tinha lá 100 puzzles no jogo, e os 100 eram bem diferentes um do outro no geral, vai. Aqui não. Aqui, pelo jeito, vai ser tudo igual aí. Chegando aqui no meio, você interage com a parada. Tem a ceninha bonitinha. Olha, estou ficando poderoso. Estou absorvendo a palavra dos dragões aí, o shout. Enfim, você ganha o poderzinho. Pessoalmente, eu nem gostava da ideia de ter poderes nesse jogo. Ainda não gosto, tá? Tem certa forma e explicação? Tem. Mas, eu ainda não gosto muito dessa ideia. Eu ainda acho que é meio zoado aí. Já que o jogo quer pegar um negócio 100% realista, ao extremo, entendeu? Tudo faz sentido nele, é... Que fosse, de fato, 100% realista, ao extremo. Por um instante, eu achei até que o templo tinha desaparecido aqui agora. Fiquei olhando pros lados e não tava achando ele, mas tá ali no canto, né? Aqui agora, eu já poderia usar o meu novo poder. Liberou aqui toda uma árvore de poderes aqui. Sim, são trocentos. Acho que são 24, se eu não estiver enganado. Trocentos poderes aí. Aqui você pode até ler, ó. Campo Antigravitacional, gere um campo delimitado de gravidade ínfima e contemple a verdadeira força de um planeta. O total ali, aparentemente, é o total de energia, né? Que eu tenho, meu personagem. E o custo dessa parada aqui é 45. Eu não sei ainda, se você for liberando novos poderes aqui, talvez você vai pegando mais energia também no total, né? Porque 45 pra 60 ali é uma boa quantidade. Teoricamente, não devem ter poderes de 15 aí, vai. Precisa usar um em seguida do outro, talvez? Acho que não. Você ativa a mesma forma dos Shouts lá. E aí, adiciona uma nova barrinha. Se você vê ali embaixo da vida, ali no canto inferior direito, assim dá pra ver melhor, eu acho. Embaixo da barrinha de vida, você tem ali uma barra azul agora, que não tinha antes. A partir de agora, quando você estiver no meio de uma batalha, você pode chegar aqui e fazer isso. Desligo o campo gravitacional, que é esse poder aqui, né? Os inimigos que estivessem aqui iam começar só a flutuar aí por vários segundos. Enquanto isso, você tá atirando, 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 atirando. E aí, acaba o efeito, eles caem. É meio mal feito um pouco esse efeito, tá? É, porque... Vocês viram que voou um monte de pedrinha aqui? Caramba, eu tava esperando ver se recarregava aí. Foi. Viu que voou um monte de pedrinha? Então, quando você usa isso aqui numa área externa, beleza, fica legalzinho o efeito. O problema é quando você usa isso aqui dentro de uma instalação, que o chão é todo maciço e tudo mais, essas pedrinhas voam de onde, né? Tudo bem, é só um efeito visual, mas... Tira levemente a imersão. Eu acho que podia ser... Podia ter sido programado pra em áreas internas ser só o efeitinho do ar ao redor, né, e tal. Não precisava ter as pedrinhas, vai. Só pra mostrar pra vocês aqui, cara, eu cheguei num acampamento mais ou menos pacífico aqui, vai. Vou... Vou criar encrenca com o pessoal aqui. Aí, o pessoal já ficou pistola comigo. Usa o poderzinho, ó. Todo mundo começa a flutuar, e aí você pode facilmente... Deixa eu usar uma cura aqui, senão eu vou morrer. Você poderia facilmente ir atirando nos caras enquanto isso, ó. É... Sem contar que, dependendo pra onde eles flutuarem, talvez tenha um pouquinho de dano de queda aí, talvez, vai. É aquele negócio, né? São aqueles poderes clássicos da BTS daí, que pelo jeito agora vai ter em tudo quanto é jogo. Ainda bem que não tacam isso no Fallout, vai. Eu não quero poderes quando o cenário é pra ser realista, vai. Tudo bem, Fallout não é exatamente realista, porque, né... Camaleões gigantes indo te destruir. Mas, ainda assim, é melhor não ter poder em um jogo que não é fantasioso. Pra mostrar aqui no outro cenário também, eu já usei, por exemplo, contra uns robozoides grandões lá. Cara, que bicho horroroso. Mas... Dá pra usar neles aqui, ó. Ah lá, ó. Começou a flutuar alguns. Os que não flutuaram ainda é porque eu não tava como inimigo, mas... É... Dá pra ver que funciona até em bicho grande. Nossa, que negócio asqueroso, véi. Isso aqui parece ser coisa de filme de terror. Caralho. Enfim. Caras, comentem aí se curtiram ou não. Dá uma olhada aí em como funcionam os poderes. É pegar os poderes por si só, né? É... Acho que valeu a pena aí pra quem... Cara, tem gente que tá pensando em pegar o jogo aí. Não sabe se vale a pena. Já sabe como é o esquema dos poderes. Tem gente que tá jogando, mas ainda tá longe. Cara, essas porra... Isso corre demais, véi. Eles chegam muito rápido em você. Mas tem gente que tá... Tá pensando aí... Se vai pra campanha principal ou não. Então, talvez seja uma boa você ir até liberar o poder, vai. É... Você vai ganhar localizações de outros aí também agora. Mas, enfim. Comentem aí se curtiram ou não. Era só isso nesse vídeo. E até a próxima.